Conversei esta semana com a deputada Bia Kicis sobre o voto impresso. Ela é a que fez a deputada, que fez o pedido lá na Câmara e ela também é presidente da CCJ. Deputada, voto impresso. Ele ia auditar, viu contagem pública, enfim. São várias as expressões, vários os detalhes. E só vale para o ano que vem se votado. Até setembro, né? Porque nem outubro não pode ser ali. Tem chance? Tem toda chance. Nós estamos enfrentando uma campanha do TSE contrária. Eu aprovei em dezembro de 19 por 33 votos a 5 na CCJ. Isso mostra que o clima é totalmente favorável dentro do Congresso. Mas sabemos que alguns parlamentares se deixam influenciar. Afinal de contas, quem está botando pressão é alguém que julga os partidos, as contas dos partidos. Os julgos parlamentares. Então, é uma campanha que não honra a democracia. Eu quero deixar isso muito claro. Mas nós temos toda a chance de aprovar o projeto na Câmara dos Deputados, antes do recesso. E aí, temos que trabalhar o Senado para final de setembro estar com a PEC aprovada. Naturalmente que a gente tenha que conscientizar a população. Agora, para a população que está vendo a sociedade, que está vendo essa campanha toda distorcida, o que dizer de forma clara e objetiva o que é o desejo com o voto impresso? O voto impresso, ele vai trazer transparência, segurança, auditabilidade para o voto. Ele vai permitir que o eleitor, ao votar na urna eletrônica, então, olha, acabar com essa mentira, essa fake news de que é a volta do velho voto no papelzinho lá. É urna eletrônica, só que com confiabilidade. O eleitor vai poder confiar, porque ele vai ver o seu voto materializado. após digitar na urna, ele vai mandar imprimir, vai ver o seu voto impresso num papel que vai cair numa urna. O eleitor não vai ter acesso a esse papel, não vai... Não leva para casa. Não, ele não pode nem tocar nesse papel. Então, é segurança, é confiança. E hoje mesmo, na comissão, nós tivemos vários especialistas falando, todos os especialistas falam que a nossa urna não é segura, não é transparente. Só o TSE insiste nessa narrativa falaciosa. E vale lembrar ainda que o fato de ter o comprovante de votação e em quem foi essa votação não tem identificação. Porque fala assim, ah, mas vai identificar porque você vai levar para aprovar. Não, primeiro, então, ficou claro, né? Acho que a deputada deixou isso muito claro. Você não leva comprovante que mostra em quem você votou. E nem aquele comprovante tem o número do seu título ou qualquer identificação sua. Porque antigamente, que era na cédula, você também não tinha lá dentro da cédula a sua identificação. É isso, senhores. Não vai ter a sua identificação. Vai ter o comprovante do seu voto. Mas não é o comprovante só de que eu votei. É em quem foi votado. Entendeu? Porque aí o que ocorre? Caiu dentro, eu visualizei que o voto que eu dei está impresso ali. Caiu, aquela urna é lacrada ali, ela já está lacrada. Então, se você retira aquela máquina eletrônica, então, é como você faz o seu pagamento no cartão e aí perguntam se você quer a sua via. Aquela via ali não identifica o seu, não tem o seu CPF, aquele pedacinho, aquele tiquetezinho que você nem está pegando mais. Antigamente, você pegava para você ver. Ali você não tem identificação de nada. Então, é o que vai ocorrer. E nós precisamos ter essa clareza. É uma segurança. Ah, então está falando... Olha, ninguém está falando nada. E é como o pessoal fala. Todos os sistemas são burlados. Todos os sistemas são passíveis de... De serem hackeados. Exceto o nosso. Não, também não dá para a gente ser inocente assim.